Música A gente criou uma série de regras de distanciamento, de prevenção E mudamos algumas regras da prova também O Mitsubishi Outdoor é o 2.0 como uma nova versão mesmo O que a gente fez principalmente foi integrar muito mais tecnologia na prova Usando plataformas, redes sociais Música Subidinhas pesadas, muito pó Cada metro de subida vale a diversão A trilha estava sensacional, foi muito bem preparada Tinha trechos com subida, trechos com rocha, descidas emocionantes Música Há momentos que a gente se desliga do resto e foca na competição Tem um novo formato, é mais desafiador, tudo mais dentro do carro A gente não via a hora de voltar Essa é uma prova um pouco diferente, adaptada, né? Para o que a gente pode hoje, a vibe, o pessoal animado Então apesar de tudo isso é muito legal, vale muito a pena, muito gostoso A sensação é incrível, sair um pouco de casa, todo mundo com segurança Trazer as crianças, então está sendo excelente depois desses meses de quarentena É sempre uma aventura diferente, né? Correr atrás dos pontos, identificar onde a gente está no mapa A nossa equipe tinha 5 pessoas só, mas no fundo ela virou 20 pessoas Porque ficou todo mundo de longe ajudando a gente, participando da prova Perguntando onde a gente estava, conseguiu ajudar a gente no quiz Foi muito legal, foi uma prova muito interativa, adoramos As atividades, todas muito carregadas pela internet, virtuais, para você não ter que descer do carro A dificuldade é achar sinal de celular Isso muda tudo, e é isso que a gente quer Uma prova interativa, uma prova gostosa Nota 10, adorei Fizeram a prova, se divertiram muito, a região é muito legal Começamos com o pé direito Quando o bichinho do Rally pica, já era, sai mais